Então deixa, deixa, deixa a orgia rolar Aqui no baile que eu vou te empurrar Vem cá novinha que o bonde vai maltratar Então deixa, deixa, deixa a orgia rolar Aqui no baile que eu vou te empurrar Vem cá novinha que o bonde vai maltratar Deixa tudo no escuro, deixa tudo no escuro Deixa tudo escondido que quebrou teu formarim Deixa tudo no escuro, deixa tudo no escuro Deixa tudo escondido que quebrou teu formarim Então deixa, deixa, deixa a orgia rolar Aqui no baile que eu vou te empurrar Vem cá novinha que o bonde vai maltratar E aí meu mano dente E aí meu mano dente Cê tá afiada hein caralho Mais uma pesada Mais uma pesada Então deixa, deixa, deixa a orgia rolar Aqui no baile que eu vou te empurrar Vem cá novinha que o bonde vai maltratar Então deixa, deixa, deixa a orgia rolar Aqui no baile que eu vou te empurrar Vem cá novinha que o bonde vai maltratar Vem cá novinha que o bonde vai maltratar Vem cá novinha que o bonde vai maltratar E aí meu mano dente Cê tá afiada hein caralho Mais uma pesada Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Cê tá afiada 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 Cê tá afiada